Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de siti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na menina Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em detalhes de siti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Chegou o carnaval Chegou o carnaval Chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Não desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou Chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Não desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei E ela não desfilou 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 E aí